que mantém a emissora no ar. No ar. Debate na Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Está entrando na hora o programa Debate na Rio. Eu hoje estou aqui na companhia de Aloysio Guigino. A minha direita, a minha esquerda, Maria de Fátima Miranda, André Afonso Monteiro. E o nosso programa é o Jornalismo Espírita Interativo no Ar. Isto é, você pode ligar, participar por vários canais. Estamos em todas as redes sociais. Pelo telefone, quem vai atender vocês é a Cheilinha. Você pode ligar 3386-1400, 3386-1400. Ou pode passar a sua mensagem de texto pelo WhatsApp. No telefone 98486-7633. 98486-7633. E você, internauta, ouça e assista o nosso programa em tempo real no Brasil e no mundo em www.radioridejaneiro.am.br E agora com uma grande novidade aí, que você pode, pelo site, ouvir o nosso programa. Estávamos recebendo muitos contatos de ouvintes tendo dificuldade de ouvir pelo smartphone, pelos aplicativos. Então, esse problema não existe mais. Você, entrando no site da rádio, www.radioridejaneiro.am.br, você vai ter um link lá para ouvir ao vivo a nossa programação pelo seu smartphone. Ou pelo seu computador, né? No computador, também você pode ver as imagens do estúdio. Além disso tudo, nós temos o Facebook. Estamos ao vivo pelo Facebook. E, como sempre, agradecendo, na semana passada, nós tivemos mais de 100 compartilhamentos do nosso programa. Imagina o alcance que isso não tem. Mais de 100 compartilhamentos. Cada pessoa que tem aí 100 amigos, 150, 200. O Aloysius, acho que já tem mais de 5 mil amigos, né? Eu perdi a conta em 6 mil. Então, quando o Aloysius compartilha o programa, vai para todos os cantos, inclusive do mundo. Então, agradecer a todos vocês que estão aí nos ajudando na divulgação da Rádio Rio de Janeiro. Então, curtir, comentar e compartilhar. Nós agradecemos muito. Vamos agora tratar aqui do nosso tema do debate na Rio de hoje, um tema muito importante, precisamos de mais, que é a importância do Evangelho em nossas vidas, do Evangelho de Jesus. E, para falar sobre isso, pegamos um texto, que é um dos textos mais lindos, né? Que eu já li, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Uma mensagem que Allan Kardec recebeu do Espírito de Verdade. Diz o seguinte. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem-esparso no seio da humanidade e disse, Vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente. E que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra. Aclamar, orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houver descultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomados de compaixão, pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas, não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além túmulo, que julgaves o nada, vozes vos clamo. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Então, com essa bela mensagem, nós iniciamos o nosso programa e vamos tentar aqui responder a pergunta da produção do programa, que é exatamente essa. Qual a importância do Evangelho de Jesus em nossas vidas? Uma pergunta fácil para Luiz e Guigino começar a responder. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Nosso abraço aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Nosso abraço aos companheiros aqui da mesa. Nós vamos conversar sobre esse tema que é fundamental na vida de todos nós, que é o conhecimento e a prática do Evangelho. Para começar, nós pegamos esse final dessa mensagem que nós acabamos de ouvir aqui e pegamos só o que nos é dado como orientação. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instrui-vos. Esse é o segundo. Então, nós vemos que o Evangelho nos traz exatamente essa proposta. É nós nos amarmos. É amar o próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. E nós passamos a entender o valor dessa proposta para cada um de nós quando nós buscamos entender o conteúdo do Evangelho, que é a segunda parte ou a segunda chamada que nos é colocada aqui. Instrui-vos. E nesse instrui-vos, nós vamos começar lembrando da necessidade de nós compreendermos os ensinamentos do Cristo. Mas os ensinamentos do Cristo devem ser vistos com a visão espiritual e não a visão da letra, propriamente dita. Cristo falou, Jesus falou naquela época para muitos de nós que não tínhamos ainda a capacidade da percepção de tudo aquilo que estava sendo transmitido. Mas à medida que o tempo passa, nós alcançamos essa capacidade e nós, pelo entendimento cada vez maior, nós temos o incentivo para praticarmos aquilo que nos foi transmitido, nos foi deixado pelo Mestre. Então, respondendo a pergunta da produção do programa, qual a importância do Evangelho de Jesus em nossas vidas, nós vamos lembrar que esse é o caminho, certo? É o roteiro para cada um de nós. Se nós queremos chegar ao porto seguro da perfeição, da felicidade, da paz, nós somos orientados sempre na nossa navegação pelos faróis. E o Evangelho é o farol que norteia e que orienta a nossa caminhada. Então, esta é a grande importância. Temos que conhecer o Evangelho para que possamos, pelo conhecimento, praticá-lo e, pela prática, alcançarmos as nossas metas evolutivas. Vamos agora ouvir a Maria de Fátima Miranda respondendo a mesma pergunta da produção do programa e que você, apresado ouvinte, também pode e deve responder, né? Qual a importância do Evangelho de Jesus em sua vida, em nossa vida? Maria de Fátima Miranda. Muita paz. Todos nós somos enfermos da alma, né? As manifestações físicas de enfermidade só apresentam as chagas que trazemos na alma. Jesus é o médico das almas. Então, o Evangelho dele é o receituário divino. Nós vamos encontrar a terapia certa para cada nível dessa chaga. André Afonso Monteiro respondendo a mesma pergunta. Qual a importância do Evangelho de Jesus em nossas vidas? Bem, Eduardo, Aloysio, Miranda, amigos ouvintes, na verdade, é uma importância importantíssima, né? É verdade. O Evangelho, a lei é de Deus, a lei é divina. E Jesus, como nosso governador planetário, ele vem em pessoa, encarna entre nós para justamente testemunhar e exemplificar este Evangelho. E de acordo com os estudos, com os ensinamentos que nós fizemos, e até aprofundados também pela doutrina dos Espíritos, nós vamos identificar algumas máximas, algumas bases desse Evangelho, para a gente poder justamente fazer a sua compreensão. Que é o ponto de vista futuro, conforme o Aloysio já até adiantou, de você ter essa visão espiritual, não restrita, material. É o amor ao próximo, a lei de amor, a simplicidade e a humildade. O Evangelho de Jesus, ele é baseado nessas máximas. E a partir do momento que você vai se tornando, vai fazendo essa compreensão, né? De se tornar mais humilde, mais simples, desenvolver a lei de amor ao próximo e ter uma visão espiritual, você vai se aproximando dessa compreensão do Evangelho. Agora vamos tentar desenvolver um pouco mais o tema, né? Aloysio aqui, a Miranda, o André Monteiro, da parte doutrinária, né? Como entender, né? Sobretudo, aprofundar mais nessa questão, porque conversávamos antes do programa que conhecer o Evangelho de Jesus, conhecemos já algumas vidas. Porém, estudá-lo, compreendê-lo e senti-lo já é uma outra questão que é conforme coloca Allan Kardec. Allan Kardec, quando fala dos bons espíritas, ele diz, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, né? A doutrina pode nos levar a tornarmos um homem de bem. Então, somente com o Evangelho de Jesus em nossas vidas, isso será possível. Então, vamos ouvir o Aloysio aí, nessa parte doutrinária, como é que a gente pode aprofundar isso. É, quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base para todos nós, dos ensinamentos que Jesus nos trouxe e que tem um significado para nossas vidas, nós vemos que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se detém nos aspectos morais, nos milagres, as predições, são deixadas para outra etapa e o ensino moral é aquilo que mais importa para todos nós. A grandeza da doutrina, e no caso aí do Evangelho segundo o Espiritismo, não reside na circunstância em que ele foi produzido, mas na beleza imortal que se radia de suas lições divinas, atravessando as idades e atraindo corações. É preciso que nós não apenas leiamos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas que nós o compreendamos. O Espírito Miramês aqui fala, enfatiza, que ler o Evangelho superficialmente é o mesmo que comer um bom pedaço de bolo sem fome, perdendo o seu verdadeiro saber, o seu verdadeiro sabor, né? Importa que o conheçamos em espírito e verdade para o nosso próprio bem. O Evangelho, na realidade, é o roteiro das almas, e é com a visão espiritual que deve ser lida. Mais uma citação aqui, que esclarece para nós. Em certa ocasião, perguntaram a Chico, Chico Xavier, qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade. E a resposta que Chico deu foi muito simples, objetiva, direta e curta. Ele disse o seguinte, Creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do Sol na sustentação da nossa vida física. Então, isso dá para nós a dimensão, certo? Não só da grandeza, da importância e da necessidade que todos nós, como espíritos que aqui estamos encarnados, temos de não apenas conhecer o Evangelho, ler o Evangelho, como nós citamos aqui, mas de assimilá-lo e buscar praticá-lo. Porque esta é a verdadeira razão desta obra tão grandiosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Maria de Fátima Miranda. Nós temos conhecimento de um senhor que ele é judeu, estuda o Evangelho de Jesus, frequenta reuniões na Casa Espírita e continua com os compromissos dele na sinagoga. Então, o Evangelho de Jesus é justamente aquele ponto que vem nos mostrar a condição de irmão dele. Porque nós tivemos durante muito tempo aquela distorção de que Jesus estava distante de nós porque seria o próprio Deus. Então, quando ele vem até nós, ombreia com as nossas dificuldades e nos mostra a melhor maneira de lidar com elas de forma equilibrada e superando a si mesmo, ele se torna imprescindível em nossa jornada. André Monteiro Tem uma passagem no Evangelho que Jesus se dirige com os discípulos para fazer uma viagem e, salvo enganas, que ele escolhe o caminho mais longo e passa pela cidade da Samaria. E a Samaria era uma cidade que era considerada impura lá pelo povo hebreu, sofreu uma série de preconceitos. E Jesus, então, ele para no poço para beber água enquanto os discípulos vão até a cidade para ver algumas provisões. E, nisso, ele começa a conversar com uma mulher. E, então, ali já eram dois preconceitos. Primeiro, falar com alguém da Samaria e com uma mulher que sofreu uma discriminação muito grande naquela época. E Jesus pede água para ela. E ela diz, mas você, sendo judeu, falando com uma mulher de Samaria, e Jesus... E aí aquele diálogo transcorre normalmente e Jesus vai falar para ela que a água que ele der para ela, ela não vai ter nem mais sede e nem mais fome. E ele não está falando isso, não é da necessidade fisiológica, biológica do ser humano. Mas ele está falando justamente do seu evangelho, que é o pão que alimenta as nossas almas. Então, a partir do momento que a gente saborear, e alguém falou de sabor, aí foi o Miramês, né? Que a gente saborear o evangelho de Jesus, a gente não vai sentir mais fome e nem mais sede. Todas essas nossas necessidades, todas as nossas ansiedades, estarão basicamente supridas porque você se encontrou e entrou em comunhão com Deus através do evangelho de Jesus. Então, o evangelho de Jesus é esse pão da alma que vai saciar todas as nossas necessidades. Temos aqui já muitas participações, né? É um tema que, com certeza, mexe com todos nós, porque, diante da vida, dos obstáculos, das dificuldades, mais do que nunca, precisamos de Jesus. Tem aqui a Terezinha de Itaguaí, pelo telefone. Ela mandou a seguinte mensagem para a gente, que o evangelho nos ensina a seguir o verdadeiro caminho para Deus. Beijos e abraços aos queridos debatedores. Interessante, Luiz, a gente fazer uma reflexão, porque muitos companheiros de, às vezes, outras religiões, que não religiões cristãs, podem pensar assim, Ah, mas é só Jesus, ele é o único caminho. Parece que é uma coisa assim, e nós? Como entender? Porque o evangelho de Jesus, ele transcende. Ele não é o evangelho dos cristãos, ele é o evangelho da humanidade. Tanto é que Gandhi, o grande pacifista Gandhi, ele dizia que o evangelho de Jesus, se você perdesse todos os livros religiosos da humanidade, e sobrasse o sermão da montanha, estava tudo salvo. Então, eu queria que você aprofundasse um pouco nisso, até para os nossos companheiros que estão escutando a gente, que não são cristãos, mas que eles possam entender a importância do evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Pegando aqui, logo de saída, um gancho na fala da Maria de Fátima Miranda. Parei aí. Maria de Fátima Miranda. É que o nome dela é muito grande. É muito grande. Sabe aquele nome da família real? Se a gente for ler o nome da Miranda, vai ficar o programa inteiro. A gente só pode ficar até duas horas, então não tem como. Então, vamos seguir. Então, quando nós pegamos... Vai todo mundo ficar curioso para saber qual nome. Vai todo mundo querer. Mas pergunta para ela, certo? Pergunta para ela. Quando nós pegamos os ensinamentos de Jesus, nós vemos duas coisas interessantes. Primeiro, como disse Maria de Fátima, Jesus não fundou uma nova religião. Quando nós pegamos o evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo primeiro, nós temos uma chamada de uma palavra de Jesus que vem, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E vamos lembrar que Jesus era judeu. É verdade. Está certo? Então, se ele não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, ele não veio negar a lei judaica que prevalecia naquele momento. Então, o que é realmente o que nós podemos considerar como os ensinamentos de Jesus? É um código moral. É um código da moral. Moral é o conjunto de regras que nos levam a cumprimento da lei divina. É o que nós aprendemos no Livro dos Espíritos, na questão 629. E a moral é única, porque a lei de Deus é única. Então, Jesus veio para nos trazer exatamente um conhecimento, uma explicação, uma chamada a respeito da necessidade de nós cumprirmos a lei de Deus. Jesus é um enviado de Deus. para que, com o seu poder, com a sua elevação moral, pudesse transmitir à humanidade aquilo que ela precisava naquele momento e que continua precisando até hoje. Então, o Evangelho, como já foi dito, repetido, e voltamos a frisar aqui, o Evangelho, na realidade, para nós, é um código de conduta. É aquilo que chama a nossa atenção para a nossa transformação moral, para que nós possamos corrigir as nossas más inclinações, as nossas imperfeições. E, com isso, ele não diz respeito apenas ao Espiritismo ou ao Cristianismo. Ele diz respeito a toda a humanidade, porque ali nós temos um código de moral. E a moral é única para todos nós, porque emana do Criador, emana do Pai. Estamos aqui com muitas e muitas participações. Nosso amigo aqui, Humberto Azarit, olha que nome importante, Humberto Azarit Jr. Um grande abraço, meu amigo. Está aqui acompanhando a gente, a Leila Alves, Márcio Alexi Veras, a Vera Lúcia Veras, olha a família aí, nossa Vânia Barbosa, também está acompanhando, José Brito, Ana Paula Menezes, André Monteiro conhece bem, Selma Machado, Leila Alves, Marcelo Alcântara, nosso amigo lá do centro, do Paulo Guedes, que está sempre nos ajudando, divulgando. Um grande abraço, Marcelo, pessoal lá do centro, para o Paulo Guedes também, J. Batista Melo, Rogéria Tavares, Chumbinho Mussum, eu adoro quando ele escreve, é Chumbinho Mussum, eu adoro. Ela está assim, Adelaide Nova Friburgo, na escuta, mas o nome que aparece é Chumbinho Mussum. Rita de Cássia Souza, Eloísa Helena, Anini Lírio, minha amiga, minha mãe, aniversariante, José Santiago, fazendo mais uma primavera aí, completando, Améria Falcão, Maffi Maffer, Isabel Mirandela, Vilma Moraes e Janete Pereira, todo mundo aqui participando, com a gente. Ainda dá tempo de mais alguma coisa? Acho que não dá não, já falta dois minutinhos, só uma mensagem aqui da Cristina, a Marise Pereira da Silva, de São Gonçalo, ela diz, o Evangelho de Jesus é a minha bússola, me sinto muito feliz, por ter a Rádio Rio de Janeiro, em minha vida, beijo a todos, nós que agradecemos de ter você conosco. O pessoal está sempre colocando aqui, que Jesus é a bússola, o Evangelho é aquele que orienta, você está ali no meio do mar, naquele, o Aloysio entende bem, o marinheiro, já ficou no meio do mar, já conhece bem isso, quando você vê lá o farol, quando a gente não usa a bússola, a gente perde o rumo, e chega no porto, que a gente não quer. Então, tem mais uma pessoa falando da bússola aqui, a Tânia, a Tânia da Ilha, ela diz, é, o Evangelho é a bússola na minha caminhada, tenho tentado a entender-me, esforçado, ela está se esforçando, participar do estudo do Evangelho de Jesus, é alimento para o meu espírito. Então, muito obrigado aí, a Tânia. Vamos a um pequeno intervalo, o Michel já colocou a musiquinha, para nos indicar que nós vamos a esse pequeno intervalo, mas você continue nos acompanhando, aproveite aí, para compartilhar o programa, para divulgar, a Rádio Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho, voltamos. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Toda quarta-feira, às duas da tarde, acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento, levada ao ar pela instituição espírita que presta um serviço de hóspede e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, INCA. É destinada a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos, sem possibilidade de cura física. A apresentação de Eduardo Soutini. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 1422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Novo Ensino Médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o Novo Ensino Médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o Novo Ensino Médio, aprova. Já é assim, com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do IBOP. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e progresso. Atenção, ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais, precisamos atualizá-los. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail clube da Fraternidade, clube da Fraternidade, arroba rádio rio de janeiro ponto an ponto br, ou ligue para 0 operadora 21 3386 1404 ou 3386 1422, informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, número do CPF, telefone, endereço completo com CEP, a data de nascimento e o e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade com você. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Paulo de Tarso. Peça teatral que conta a saga do ex-rabino que se tornou um dos maiores apóstolos na defesa do cristianismo. Apresentações dia 5 de agosto, sábado às 19 horas, Arena Carioca Fernando Torres, Rua Bernardino de Andrade 200, Parque Madureira, dia 6 de agosto, domingo às 19 horas, Lona Cultural Municipal Carlos Zéfero, Estrada Marechal Alencastro, 4103 Anchieta, informações 3088-6519, Paulo de Tarso. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. 13 horas e 29 minutos. Debate na Rio. Apresentação Eduardo Araújo Estamos de volta, apresado ouvinte, com o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Continue ligando, tem aqui muitas participações, mas a Sheila está lá pronta para atender vocês, no telefone 3386-1400, 3386-1400, ou pelo WhatsApp, no telefone 984-86-7633, 984-86-7633, mande a sua mensagem de texto. Tem a nossa ouvinte aqui, falando no Facebook, a Josi Brito, ela está dizendo, não consigo ouvir a rádio pelo aplicativo Tune, não está sendo mais transmitido? Olha, não depende da gente, Josi, esses aplicativos, eles têm um funcionamento deles e às vezes sai do ar e a gente não tem muito o que fazer, mas a solução já está dada. Você pode ouvir a rádio no seu celular, no seu smartphone, entrando no site da rádio, www.radiorio-reide-janeiro.am.br e lá você pode ouvir ao vivo pelo smartphone. Então, seus problemas acabaram, é só entrar no site da rádio e você vai poder ouvir o programa. O Aluísio gostou, né? Seus problemas acabaram. Não precisa mais de aplicativo nenhum. Pelo site da rádio, você pode ouvir no seu smartphone, sem nenhuma dificuldade. Estamos aqui tratando de um tema maravilhoso, que é o Evangelho de Jesus. Eu estou na companhia do Aluísio Guigino, da Maria de Fátima Miranda, do André Monteiro e os nossos debatedores já falaram, em responder a pergunta da produção do programa, qual a importância do Evangelho de Jesus em nossas vidas? A importância é total, né? E a gente depende muito desse Evangelho para seguirmos a nossa caminhada, porque não é fácil. Vamos trazer aqui mais participações do WhatsApp. Vamos tentar, o máximo que a gente puder, trazer a participação de vocês. Marco Antônio Pereira, de Nova Campinas, Duque de Caxias. Ele colocou assim, depois dos meus 49 anos de vida, que eu comecei a compreender da maneira correta o que o Mestre Jesus nos ensinou. Sei que é muito difícil, pois com certeza, não se transformar um limão azedo como eu em uma laranja lima. Mas o Espiritismo me ajuda muito para fazer a reforma íntima. Jesus é o cara. Está parecendo até um presidente aí. Eu paro sempre para ver no YouTube o Sermão da Montanha. A humanidade nunca mais foi a mesma depois de Jesus. E fiquem na paz do Mestre. Muito boa aqui a participação do Marco Antônio. E aí, Miranda? Me fez lembrar um outro Marco Antônio, que eu não sei se tem Pereira, mas tem Alves. Acontece que eu não vejo esse outro como limão azedo. Então, eu espero que os dois sejam excelentes limonadas. Mas, olha, no livro A Caminho da Luz, Psicografia do Emmanuel, através de Chico Xavier, no capítulo I, A Gênese Planetária, tem uma informação que nos faz compreender a importância do Consolador Prometido. Por que é que Jesus nos asseverou que rogaria ao Pai e nos enviaria outro Consolador? Porque são informações que nos fazem arranjar, arrumar as prateleiras das ideias. Aqueles que professam religiões não cristãs, lendo esse livro, vai compreender que indiretamente também é cristão. Olha só. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida em todas as coletividades planetárias. essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus, um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas, aí já vai falar da reunião dessa comunidade em torno da Terra. Mas aí fica claro para nós que Jesus é parte de uma comunidade de espíritos puros. Quando nós falamos em comunidade, não estamos falando em equipe, em grupo. Se nós perguntássemos agora qual o número de moradores da Rocinha, poderia me trazer uma estatística, mas não corresponderia ao valor real, porque todo dia encarna, desencarna, muda, chega, sai pessoas da Rocinha. Mas o que é que fica evidenciado? Que uma comunidade, ela reúne um grupo que para nós fica muito difícil contar um a um. Então Jesus é parte de uma comunidade de espíritos puros que dirige o nosso sistema solar. E desde aqueles primeiros que chegaram à Terra, todos foram encaminhados por Jesus, porque nessa comunidade ele foi escolhido para vir à Terra e ser o modelo e guia da humanidade que estaria sendo educada aqui no planeta. Então, Abraão, Moisés, Confúcio, Buda, Krishna, Lao Tse, quem você imaginar é um emissário de Jesus na Terra. Então, Maomé, aqueles que estão vivendo uma outra cultura, que hoje são muçulmanos, ainda são judeus, todos eles estão sobre a égide de Jesus. Jesus foi o rótulo dado para ele no batismo vinculado ao corpo que ele vestiu na Terra. Mas ele é um espírito puro que dirige o nosso sistema solar. Então, independente do rótulo, da religião que estamos nos identificando, somos todos aqueles que estamos sendo guiados e cuidados por Jesus. A importância do evangelho dele, como o André colocou, a palavra evangelho significa boa nova. A boa nova é divina. Então, o evangelho é divino, mas Jesus, quando nós dizemos o evangelho de Jesus, porque a chegada dele à Terra foi a materialização da lei de amor. É com Jesus que nós começamos a conhecer verdadeiramente o sentido de caridade, solidariedade e fraternidade. Então, é assim que nos referimos o evangelho de Jesus. Mas o evangelho é divino e todos nós estamos na guarda dele, porque ele foi o escolhido para ser o modelo e guia da humanidade terrena. André Monteiro, participação aqui da sua esposa, Ana Paula Menezes, muito boa. Ela colocou o seguinte, o evangelho, quando feito no lar, é uma maravilhosa prática para, em família, compreendermos, conversarmos e praticarmos a grandeza dos ensinamentos contidos nessa obra. Já é um grande começo para nós, espíritas. Então, aproveitando aí e comentar a participação da Ana Paula Menezes, a quem mandamos um grande abraço, da importância do evangelho no lar, no estudo do evangelho, o nome já diz, é o evangelho no lar. É trazer o evangelho de Jesus para dentro da nossa casa. E aí? É o culto do evangelho no lar. E para dentro de nós. E para dentro de nós. Completou muito bem o Aloysio. Não basta trazer para dentro da casa, tem que trazer para dentro da nossa casa íntima. Muito bom. É porque um dia nós vamos viver em plenitude o evangelho. A gente vai ser... Esse evangelho, como o Aloysio colocou, esse evangelho vai semear dentro de nós, vai fazer florescer dentro de nós todas as nossas faculdades, as nossas aptidões. Mas enquanto isso não chega, enquanto a gente não consegue viver em tempo integral o evangelho, a gente precisa se socorrer do culto do evangelho no lar para poder acender um farol nos nossos lares e nas nossas vidas. Então, a importância do culto do evangelho no lar, que é aquele momento, aquela hora que você vai escolher, aquele dia, aquela hora, vai fazer um recolhimento, vai fazer uma prece de abertura, vai ler uma página de preparação, vai ler um item do evangelho, vai fazer a prece de encerramento. É aquele momento que você está acendendo ali aquele farol, aquela lamparina na sua casa e está atraindo os bons espíritos. E, além do mais, se tiver alguma influenciação negativa espiritual na sua casa, ou você está auxiliando aqueles espíritos que ali estão para a evangelização, ou eles vão acabar saindo do seu lar, te deixando em paz. Então, a importância do evangelho é grande, do culto do evangelho no lar, para a gente entrar em comunhão, nem que seja naqueles momentos ali com o plano espiritual elevado, e fazer a sepsia da nossa casa, do nosso ambiente doméstico. É muito importante. Deveríamos fazer todos os dias, mas os espíritos dizem que se conseguir fazer pelo menos uma vez na semana, já está de bom tamanho. Eu já vi pessoas falando assim, não, não pode fazer evangelho todo dia. Eu falei, não, não pode. A gente deveria viver em evangelho. É uma vez por semana. Eu falei, não, eles recomendaram pelo menos uma vez por semana, né? Mas se puder fazer todos os dias, melhor ainda. Então, a pergunta aqui pelo WhatsApp é do Gesselano de Nilópolis. Ele pergunta assim, como a doutrina espírita determina, o cardecista ele colocou, mas na verdade é uma doutrina espírita, ela determina o que é moral e o que é ética. O evangelho simplesmente é o caminho, é a via, é a estrela a seguir. E com certeza os espinhos vão sumir. Então, Aluísio, como é que fica essa questão aí do que é moral, do que é ética, né? De acordo com o evangelho. Vamos pegar essa colocação aqui do Gesselano pelo princípio, tá? Então, ele diz assim, como a doutrina cardecista, não existe doutrina cardecista, existe espiritismo, certo? Espiritismo foi o nome que Kardec, que organizou, que codificou a doutrina dos espíritos, deu a esse conjunto a esse conjunto de regras ou esses esclarecimentos ou essa luz que veio da espiritualidade e que ele denominou como sendo espiritismo. Então, não existe doutrina cardecista. Isso aí surgiu pela profusão da utilização indevida, incorreta, do nome espiritismo em várias outras, outros conceitos filosóficos que não são exatamente aqueles enviados pela espiritualidade. Então, esse é o primeiro ponto que a gente pode esclarecer. E, em seguida, ele coloca o que é moral. Moral, a gente, vamos ao livro dos espíritos, questão 629 do livro dos espíritos, que define o que é moral. Moral é o conjunto de regras que nos leva a entender a lei divina ou é a lei divina que é colocada para nós. E ele coloca o que é ética. Ética é o processo que nós usamos para atender a esses preceitos divinos. Eu ouvi uma vez uma definição que a ética é o conjunto do que eu quero, do que eu posso e do que eu devo. Então, quando nós conseguimos conciliar essas três coisas, nós estamos praticando efetivamente a moral. Porque, veja só, eu posso querer, poder, mas... querer, como é? Querer, poder, e qual foi a outra que eu coloquei? Eu devo, eu quero. Ah, dever. Eu posso dever, mas não querer. Eu posso poder, mas não dever. Certo? E, então, essa conciliação desses três pontos é que nos levam a estabelecermos um caminho, um roteiro para que nós possamos alcançar esta moral, certo? Que é o conjunto de regras que nos leva à prática da lei divina. Certo? Eu achei muito interessante essa colocação que foi feita, que mostra para nós os dilemas que nós enfrentamos quando nós buscamos atender e seguir essa moral que nos foi trazida pelo Cristo que é a lei de Deus, é a lei divina. E, realmente, o evangelho que busca colocar tudo isso ao nosso alcance é o caminho, a verdade e a vida. Sá? Então, nós devemos procurar segui-lo, a ética, para que nós possamos alcançar a nossa destinação que é a perfeição. a gente se recorda de Paulo de Tarso, né? Tudo possa, mas nem tudo me convém, né? E tem uma outra, né? O bem que eu quero fazer, esse eu ainda não faço. Mas o mal... O mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Então, esse é o nosso dilema, tá certo? É aquilo que nós devemos conciliar dentro desse querer, poder e dever. Participação aqui pelo Facebook da Rita de Cássia Souza. Ela pede aqui, seria possível esclarecer-me aquela passagem do Evangelho que diz quem é minha mãe e quem são meus irmãos quando cita que sua mãe não seguia seus ensinamentos? E aí, Miranda? Vale para todos nós, né, Miranda? É, ele não estava nem querendo dizer explicitamente que a mãe dele não seguia os ensinamentos, né? Mas ele estava já apontuando para nós a ideia da reencarnação também. De que forma? lembrando que a parentela corporal tem por objetivo ampliar a família espiritual, entendeu? A família biológica tem por objetivo ampliar a família espiritual. Então, quando ele diz quem é meu pai e a mãe e meus irmãos e se refere que são aqueles que fazem a vontade do pai, né? São aqueles que estão comulgando o ideal já da nobreza espiritual junto com ele, é para que nós possamos nos lembrar. E na derradeira lição na cruz, ele ainda diz mulher, mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Porque o nosso objetivo é recebendo uns aos outros na filiação, na parentela corporal, nós possamos nos educar, aprender a compreender, a respeitar, auxiliando o outro para que juntos nos unamos, né? No objetivo maior de fazer o bem na terra e por onde nós passarmos. Então, ele não estava negando a mãe dele, não estava desrespeitando a família biológica, ele só estava dizendo que a família espiritual transcende todos os valores do corpo que é perecível. Só um acréscimozinho, a gente aprende no Evangelho, certo, que o eixo dos ensinamentos de Jesus é a vida futura, é a vida espiritual. Então, todos os ensinamentos de Jesus, eu repito, todos os ensinamentos de Jesus dizem respeito a valores espirituais, mas Jesus usava daquilo que era ou estava ao alcance daqueles que o ouviam. uma participação aqui muito legal, a gente quer agradecer ao Jorge Duque de Caxias, ele coloca, sou evangélico. É uma grande alegria, nós aqui da Rádio Rio de Janeiro, quando nós vemos pessoas de outras religiões nos acompanhando, porque o objetivo da doutrina espírita, o objetivo do Evangelho de Jesus é essa característica, é para todos, não há separações. Claro, a gente tem as nossas preferências para isso, graças a Deus, existem várias religiões, porque todos os caminhos levam a Deus, mas nós temos essa abertura de ouvirmos o nosso companheiro evangélico, o nosso companheiro católico, o judeu, o muçulmano, enfim, o budista, como é bom esse diálogo, o CERD tem um programa sobre isso, de interreligioso, pode falar mais ou menos sobre esse trabalho do CERD? É um movimento interreligioso, que agrega várias correntes filosóficas, várias religiões, e que cada uma busca colocar os seus pontos principais, de explicar essa coisa, e nós verificamos dentro dessa proposta que há uma convergência, porque conforme nós dissemos anteriormente, a moral é única, é a lei divina, é única, é a lei de Deus. Então, Jorge, esduque de Caxias, ele coloca que eu sou evangélico e concordo com tudo o que os irmãos estão falando, só Jesus na nossa vida. Então, ele manda um abraço para todos nós, nós é que agradecemos você estar nos ouvindo, estar nos dando essa oportunidade, mesmo você sendo evangélico, de estar aqui aberto, mostrando que você realmente entendeu aquilo que Jesus vem nos trazendo no seu evangelho, porque Jesus fazia a questão de dizer que o evangelho era para todos, e foi até uma grande luta de Paulo de Tarso, estamos falando tanto de Paulo aqui hoje, porque Paulo queria levar o evangelho para todos. O apóstolo dos gentis, que era o das outras nações. E havia uma ideia de se deixar o evangelho restrito ali, dentro da comunidade judaica. E Paulo falava, não, temos que levar a palavra de Jesus a todos, os chamados gentios. E assim, ele fez um trabalho maravilhoso, andando, fundando igrejas, e graças a esse trabalho de Paulo, nós estamos aqui hoje. Então, Jesus também sempre exaltava essa questão do samaritano, que era aquele mal visto, e ele botava o samaritano como bom exemplo, para mostrar o quê? Não é a religião que vai salvar o homem, é a sua conduta, a sua moral, a sua ética, e sobretudo, como foi lido no início, fora da caridade, não há salvação. Então, obrigado aí, Gesselano. Quer falar alguma coisa? André. André, quer falar alguma coisa? Não? Tranquilo? O Vander, de Niterói, ele diz, estou passando por momentos difíceis na vida, e é no evangelho que eu estou encontrando força e a luz que preciso. É André Monteiro? Sim. E aí? Qual o nome dele? É o Vander, de Niterói, porque ele diz que está passando um momento difícil na vida dele, e ele está buscando força exatamente o quê? No evangelho de Jesus. É, na verdade, a gente, é no momento das dificuldades que a gente vai buscar realmente a força, a fé, a esperança para atravessar essa dificuldade. Todos nós, antes de reencarnarmos, nós programamos ali o nosso conjunto de provas e expiações. Algumas delas, às vezes, acabam sendo decorrência, aí nós falamos já basicamente das aflições, na justiça das aflições, algumas aflições podem ser em decorrência de fatos que aconteceram em vidas anteriores e outras em fatos que nós buscamos nessa própria existência. Mas o que a gente não pode deixar de ter em mente é que todo fardo, como Jesus, e aí vamos nos recordar de Jesus, meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, o que ele está querendo dizer? Que todas essas experiências que nós vamos ter que passar, sobreviver, a gente vai conseguir ultrapassá-las, a gente vai ter força, a gente vai ter, conseguir, de alguma maneira, a gente vai receber um consolo, um auxílio para a gente ultrapassar essa fase. mas às vezes a gente se sente sozinho, bate aquela solidão, a gente confunde a solidão material com a solidão espiritual. O nosso anjo da guarda, nosso benfeitor espiritual, ele nunca vai se afastar de nós, ele nunca vai nos deixar sozinhos diante dessa experiência mais complicada, desse momento mais difícil. Mas, a gente tem, como que a gente tem essa certeza? é na busca da oração, da fé, da esperança, de entrar em comunhão com esse benfeitor para ele nos dar força ali para a gente ultrapassar isso. E a oração, o culto do evangelho no lar, aí da casa espírita, eu tinha um companheiro, o Paulo Cordeiro, lá do Leão Deni, já desencarnado, que ele dizia, quando eu estou bem, eu vou ao centro espírita, quando eu estou mal, aí que eu vou mesmo. Porque é aí que a gente tem que se apegar mesmo a alguma coisa para a gente conseguir ter força para enfrentar essa experiência. Aproveitar esses minutinhos finais aqui, rapidinho, Aloysio, a Cristina Girajá, ela coloca assim, para mim, é tudo, o evangelho de Jesus. A cada leitura, aprendo e percebo que me modifico. Impossível ler o evangelho segundo o espiritismo e não se comover. É interessante que o pessoal falasse assim, o evangelho segundo o espiritismo é a Bíblia espírita, é como se fosse uma substituição do evangelho de Jesus. Não é bem assim, né Aloysio? Não. Então, rapidamente... Então, olha só, você se modifica porque você aprendeu. Certo? Quando você aprende, você tem motivação para se modificar. Então, e onde você busca esse aprendizado? É exatamente no evangelho. O evangelho deve ser um livro de cabeceira, de leitura diária, obrigatória para todos nós. E é uma leitura preparatória, inclusive, para o dia e com todas as suas dificuldades para nos fortalecer, para nos orientar e para nos dar ânimo, entendendo o porquê das dificuldades para que nós possamos prosseguir na nossa caminhada. Então, o evangelho segundo o espiritismo é um livro em que Allan Kardec procurou trazer justamente os ensinamentos que estão contidos no evangelho de Jesus e, sobretudo, ele focou na parte moral. Deixa bem claro no prefácio. Que é o mais importante, não é Miranda? No prefácio do evangelho segundo o espiritismo, Kardec, ele pontua isso, que ele não se ateve àquelas colocações que as religiões ficam questionando. Mas ele pegou a parte moral, porque a religião que contestar o enfoque moral, ela deixa de ser religião. Mas nessas últimas palavras, eu não vou ler a mensagem toda. A mensagem é do livro, livro da esperança, ante o divino médico. Tem um momento em que Emmanuel, ele coloca assim, todas as indicações do sublime formulário que é o evangelho, primam pela segurança e concisão. Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência, possuirás a ti mesmo. Nos acessos da revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia do espírito por falta de virtude, se aspiras a ser o maior, ser no mundo o servo de todos. nos quistos mentais do ódio, aliás, desculpa, nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade vos libertará. Nas dores por ofensa recebida, perdoa setenta vezes sete. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se quiseres vir após mim, nega-te a ti mesmo, toma tua cruz e siga-me. É por isso que a lembrança do culto do evangelho que a esposa do André fez para nós, ela é importante porque se na mesa da nossa casa nos reunimos para o alimento do corpo físico, que é o pão da padaria, com o culto do evangelho no lar, naturalmente, gota a gota, nós vamos entronizando a mensagem do Cristo. porque a família que se reúne em torno do evangelho, ela vai ter condições de discernir as melhores escolhas na educação dos seus filhos e na sua participação em sociedade. Lembrando aqui, depois dessas palavras da Miranda, estamos encerrando o tema de quinta-feira, nosso Paulo Guedes continua de férias, provavelmente nosso Cristiano Moreira vai dirigir o programa, será maternidade e paternidade, tema muito interessante. Terminando também por agradecer aqui, tem muita gente que eu não consegui falar, estão lembrando aqui do nosso Djalma, Santos, que ele fala Jesus sempre, é verdade. Um grande abraço aí para o nosso Djalma. Agradecendo a Laura Alves, a Isolina, a Verônica, Elizabeth, Marco Antônio Pereira, Laura Alves, mas quem aqui? Deixa eu ver, Neuza Eugênio, Adelina Emília, a nossa Maíra Monteiro, a esposa dos nossos queridos Gerson, Leonora Ananda, Daisy Quarte, enfim, ainda está entrando mais mensagem aqui, a Maria de Marechal Hermes, José de Peá Betá, 30 segundos aí para o Aloysio Guigino e para o André Monteiro. É, nós todos devemos ter consciência da importância do Evangelho. Existe uma passagem do, que aconteceu com o Chico, certo, em que ele sempre recomendava o Evangelho como o caminho, o roteiro para cada um nas suas dificuldades. E uma ocasião, quando ele estava numa dificuldade, o irmão dele, que não entendia muito bem o que ele acabava de dizer, pega o Evangelho e começa a bater com ele, certo, para que o Evangelho entre em Chico. Dá-lhe uma surra com o livro do Evangelho. Não é isso, nós precisamos entender o Evangelho para bem praticá-lo. André Monteiro, depois da surra do Evangelho, o que você tem a dizer? Conforme o livro dos Espíritos coloca para nós, os benfeitores respondem a Kardec de Jesus, é o Espírito mais perfeito que esteve entre nós. Ele é o nosso governador planetário, foi o arquiteto divino, médico das almas, psicólogo, então Jesus, ele compreende a figura do Espírito evoluído que nós devemos mirar para a gente atingir a nossa evolução também. Michel já está com a musiquinha, muito obrigado Michel por nos ajudar aí na parte técnica, agradecer o nosso Caio que está ali por trás das câmeras, a Cheilinha, mas sobretudo agradecer a todos vocês prezados ouvintes por essa companhia, pela audiência, mais gente mandando mensagem aqui, Marise Pereira, enfim, de São Gonçalo, muito obrigado a todos e guardemos as palavras aí do André Monteiro, Jesus é o governador do nosso planeta e apesar da aparência de caos, Jesus tem o pleno controle de tudo, confiamos nele e no seu evangelho. Um grande abraço a todos. Debate na Rio Rádio Rio de Janeiro No Rio